No Maranhão, um novo capítulo da agricultura familiar está sendo escrito, com técnicas simples e organização. A roça sustentável está transformando lavouras e vidas com uma proposta que une sabedoria tradicional e ciência para multiplicar a produtividade. Neste vídeo, você vai conhecer como o plantio planejado de mandioca, milho, arroz e feijão está elevando a produção a níveis nunca antes alcançados. Vai descobrir os segredos por trás da preparação do solo, do cultivo bem conduzido e do planejamento cuidadoso que orienta cada etapa. E ouvir histórias reais de agricultores que viram a renda crescer e a comunidade se fortalecer. Uma jornada de conhecimento compartilhado, solo fértil e colheitas que sustentam famílias. A roça sustentável, ela nasceu de uma filosofia de trazer aquele ambiente de alta produtividade que tem no agronegócio, no grande produtor, para dentro da propriedade do pequeno. Então, esse é um trabalho de inserção produtiva do pequeno produtor no agronegócio. Um acesso maior à renda, à alta produtividade, a alto desempenho dessas culturas. A roça sustentável é um modelo de produção agrícola inovador e de baixo impacto ambiental desenvolvido pela Embrapa. Ela integra diferentes culturas em áreas organizadas em faixas e blocos, que são rotacionados ao longo do tempo. Assim, o solo é melhor aproveitado, a biodiversidade aumenta e a produtividade cresce de forma equilibrada. A roça sustentável é um sistema que é acessível desde a comunidade quilombola até grandes produtores rurais que eles podem lançar a mão dessa tecnologia, porque ela é simples, é uma tecnologia barata e altamente rentável. O preparo do solo na roça sustentável começa com a escolha criteriosa da área. Terrenos planos, com teor de argila entre 12% e 35%, para evitar erosão e garantir boa estrutura. Então, uma vez escolhida a área, nós vamos trabalhar, se essa área for plana, nós vamos trabalhar o sentido de plantio. Ele deve ser no sentido leste-oeste, priorizando a luz no ambiente plano, quando a lavoura é plana. Quando é um ambiente de declividade, como vocês podem ver aqui, o plantio foi norte-sul, respeitando a declividade do terreno, que é nesse sentido. O preparo desse solo, a gente faz uma grade aradora, tira as raízes, aqueles topos que surgem, faz aquela catação para melhorar a plantabilidade. A etapa seguinte é a análise do solo. Amostras são coletadas em diferentes pontos para avaliar a fertilidade e definir o manejo mais adequado. Com os resultados em mãos, faça a correção do solo, priorizando os nutrientes essenciais, nitrogênio, fósforo e potássio, o NPK. A conformação ideal desse consórcio é a gente trabalhar com áreas de 4 mil metros quadrados a 10 mil metros quadrados. Essa conformação ideal seria dividir a área que a comunidade tem, por exemplo, 1 hectare, em 4 parcelas iguais de 2.500 metros quadrados cada uma. Em todas elas planta a mandioca. Em um quadrante você plantaria o arroz, em consórcio com a mandioca. No outro quadrante o feijão calpi, em consórcio com a mandioca. No outro quadrante o milho, em consórcio com a mandioca. E no outro quadrante dessas três culturas anuais, o que a comunidade mais preferir, que ela mais gosta. No modelo da roça sustentável, a mandioca funciona como o eixo estrutural do sistema. Ela é cultivada em duas fileiras paralelas, com espaçamento de 60 por 60 centímetros, entre plantas e entre linhas. Entre cada dupla de fileiras de mandioca, há uma faixa de 2 metros de largura, destinada às culturas de ciclo mais curto, como milho, arroz e feijão calpi. O milho é implantado nessa faixa em três fileiras, com 45 centímetros de distância entre linhas e 30 centímetros entre plantas. O arroz ocupa o mesmo espaço, distribuído em seis fileiras mais adensadas. O espaçamento é de 25 centímetros entre linhas e de apenas 2 a 3 centímetros entre sementes, formando uma cobertura densa que protege o solo contra erosão e reduz a incidência de plantas invasoras. Já o feijão calpi é cultivado em fileiras espaçadas de 40 a 50 centímetros, com 30 centímetros entre plantas. Além de ser uma importante fonte de proteína para a alimentação, o feijão contribui para a fixação biológica de nitrogênio, melhorando a fertilidade do solo e beneficiando o desenvolvimento das demais culturas. Se essas três plantas estivessem todas as três próximas aqui, elas estavam competindo por luz e espaço. Mas como foi plantado com uma divisão espacial organizada, você vê que você tem uma planta aqui, aí praticamente à mesma distância você tem outra planta e na mesma distância você tem outra planta. Isso evita que haja uma competição entre elas e elas se desenvolvam de maneira mais harmônica. Esse cuidado com a distribuição das culturas garante o melhor aproveitamento da luz solar, da água e dos nutrientes. É assim que cada hectare na roça sustentável se transforma em um modelo de produtividade, equilíbrio e respeito ao solo. Todos esses cultivos são com águas pluviais, água da chuva. É simples assim, a chuva cai do céu, irriga a tua plantação e segue o seu caminho rumo aos mananciais. O cultivo já é pensado de maneira que a chuva infiltre no solo o máximo possível, sem formar enxurrada, sem formar corredeira para ter perda de nutriente ou de solo nesse processo. Depois vem a rotação de culturas que aí entram as culturas que são mais rápidas, como o arroz ou o feijão calpi, que é uma cultura muito rápida e muito resistente à seca, mas assim ele ainda produz muito bem, porque tem uma lenda que diz que o feijão precisa de três águas. Uma para nascer, outra no florescer e outra para cozinhar. Uma coisa que eu gostaria que o produtor observasse, tem produtor que é obcecado pela limpeza da lavoura, mas existem plantas daninhas que a gente, um certo nível de tolerância, que a gente pode suportar no caso do cultivo da mandioca. Não precisa o produtor tacar herbicida de forma exagerada dentro dessa lavoura ou ficar capinando todos os dias, porque aqui já foi feita a aplicação de herbicida pré-emergente para segurar muito dessa sementeira e o convívio entre a erva daninha e a planta principal que você cultiva é muito saudável, muito salutar que exista. Vocês podem observar que aqui no milho tem menos plantas daninhas. Por que tem menos plantas daninhas dentro do milho? É porque ele cresceu, fechou linha ligeira, nós fizemos adubação precoce ali em V6, ele cresceu, sombreou e num ambiente sombreado as ervas daninhas não prosperam muito bem, mas elas estão aí existindo na sombra, raquíticas, na hora que a gente tirar o milho, aí elas cobrem tudo de novo. Mas logo que a gente tirar o milho, já vamos plantar o feijão calpi para fazer a rotação de cultura do feijão calpi em cima do milho. O feijão está aqui porque aqui já houve milho no início da safra. Esse milho já foi colhido e foi transformado em silagem. Aí antes de terminar o período chuvoso, nós plantamos o feijão, basicamente onde estava o milho, você consegue até ver. Aqui tinha planta de milho que foi da primeira safra. Então o feijão está em sucessão, em rotação ao milho para aproveitar o período chuvoso e aproveitar a área para maior produtividade. Então gente, aqui nós observamos uma diferença de estatura entre a mandioca e o milho. A mandioca está no primeiro andar e o milho está lá no alto. É que o milho é uma planta C4, uma planta muito eficiente no uso da luz, no uso do espaço e no uso do nutriente. E a sua vida é muito breve. O milho aqui nessa região, ele cumpre o seu ciclo com 85, 90 dias. O milho já atingiu a maturação fisiológica, que é o ponto que ele não está translocando mais seiva. E a mandioca, ela vai alcançar o ponto de maturidade de 8 meses até 12 meses, ela atingiu a maturidade. Mas o ciclo dela pode ser dois anos e até mais de dois anos, ok? Mas a partir de 8 meses, o produtor já pode estar tirando essa mandioca para fazer farinha. Ela já tem teor de amido suficiente e produção de raízes suficiente para que ele inicie esse processo de fabricação de farinha. Vamos ver como é que está a formação dessa espiga. Então, aqui nós temos uma espiga já endurecida. Esse milho está com algo em torno de 80 dias desde o cultivo. Você pode observar uma espiga muito bem formada, com grãos bem formados, já na fase de secagem. Já está uma espiga em fase final. E a lagarta, nós tivemos um ataque de lagarta aqui nesse milho, olha. Mas a lagarta só consegue se alimentar do sabugo, ela não chega nos grãos do milho. Esse é um milho transgênico que é resistente a essa lagarta. Então, tem uma certa convivência entre a praga e a tecnologia. E ela não causa tanto dano econômico e continua convivendo no ambiente. É importante que esse produtor que vai tocar um consórcio ou qualquer lavoura como essa, que não tem recursos para iniciar o seu processo, que ele leve esse seu desejo para as autoridades da área de agricultura, como a Secretaria Municipal de Agricultura, a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, para parte do seu cultivo. Como, por exemplo, ele busca a doação de sementes de qualidade e ele busca pelo menos o adubo para ele utilizar nessa lavoura. Então, é muito importante a parceria para o produtor iniciar. Ele, iniciando o seu processo, é importante que ele guarde capital para os próximos cultivos. Ele parar de ter só a inchada. Ele não pode colher essa mandioca depois, que ele teve apoio para cultivar e gastar todo o dinheiro de outra forma, com outras coisas, e não deixar o capital de giro para comprar o adubo, para comprar a semente, para comprar mais uma inchada, comprar uma plantadeira, matraca, manual, plantio dessas sementes. É muito importante que ele tenha essa preocupação de guardar o seu capital de giro e ser cada vez mais independente do poder público, da ajuda dos outros para tocar a sua lavoura. O que é esse capital de giro? É uma reserva para a compra de insumos, que é equivalente a mais ou menos 20% da rentabilidade da mandioca. Então, você colheu a sua mandioca, fez a farinha, se você fez 10 toneladas de farinha, saiba que 2 toneladas você vai comercializar, mas vai guardar esse recurso para a compra de insumos. Para a compra de adubo, para a compra de semente, para a compra de alguns defensivos que podem atacar esse sistema. Isso é sobre autonomia, é sobre você produzir e ter para vender e não ter que comprar tudo na venda da insumos. Esse projeto, ele veio, assim, trazer uma dinâmica muito importante para nós, né? Um desenvolvimento onde nós se identificamos mais ainda com a agricultura familiar, né? Onde a gente está vendo um desenvolvimento que as pessoas ficam mais à vontade para trabalhar nesse projeto, que é com a Embrapa. E com esse projeto que está vindo aqui, eu consegui ver que, além do que eu já tinha visto com os meus pais, dá de alcançar muito mais aí devido ao projeto, devido ao conhecimento aí, que não é só plantar. Tem que saber, tem que estudar a terra, porque a terra, ela é um estudo, né? Tem que saber o passo a passo, tem que saber o que utilizar, tem que saber o que movimentar ali na terra, como plantar, e é isso. Então, esse projeto veio mostrar aqui, a terra, ela tem que ser desenvolvida. E a gente tem que estar passo a passo, aprendendo ainda mais, para a gente ter uma boa colheita e um futuro bem vasto aí. A diferença foi grande aqui, esse milho aqui plantado, adubado, com a terra aradada, dá melhor do que o nosso, que nós plantamos aqui na terra, sem ser no consórcio rotacionado. Então, eu recomendo às outras comunidades que ainda não aderiram, né, esse projeto, né, que buscam, vão correr atrás, e se a Embrapa, ou a Prefeitura, né, ou o Estado, ou o Município, né, oferecer esse trabalho, abraçam a causa, porque vale a pena. É isso aí, né, 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 né. É isso aí, né, 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 né.